Então, eu sou a professora Sabrina e agora a gente vai ver mais uma aula que vai preparar você aí para as suas provas e para os seus concursos. E esse é um tema que sempre cai, ele é extremamente importante e esses conceitos que a gente vai trazer aqui, eles são constantemente renovados e revisitados, porque muitas dessas ideias foram postas num outro contexto, na história, isso a gente fala da década de 40, 50 e 60 principalmente, e a posterior, com o tempo, os conceitos foram analisados nos cenários mais contemporâneos, considerando um avanço do que a gente chama de indústria cultural. Então, a gente vai ver essa relação dos meios de comunicação e da indústria cultural, como foi cunhado aí pelo Adorno e pelo Rockheimer, que são os grandes estudiosos dessa indústria. Então, para começar, para a gente não perder o costume, eu trago aqui uma chargezinha, essa é do Galhardo, do Caco Galhardo, e tem uma charge que ela vai bem dialogando aí com o que a gente pretende apresentar para vocês hoje. Então, dá uma olhadinha ali, que estão duas pessoas conversando e um falar para a outra ali, né? Dá uma olhadinha aqui no primeiro quadrinho lá. O meu laptop tem 8 GB de memória, 8 GB já é pouco hoje. O meu smartphone eu posso armazenar mais de 2 milhões de informações, né? Aí tem o pendrive, ainda posso transportar centenas de dados do pendrive aqui, nesse quadrinho, sem contar com 10 mil músicas no meu iPod. Hoje nem o iPod, mas enfim. E aí a personagenzinha aponta para o cérebro ali, né? Para a cabeça. E aqui, quanto cabe? Aí ele fala, há umas 3 ideias mequetrefs no máximo e olha lá. É uma brincadeira, é um cartoon ali que ilustra algumas situações que a gente vive, no sentido até de terceirizar o conhecimento, né? De deixar ali as coisas armazenadas e a tecnologia, essa relação que a gente tem com a tecnologia. Contudo, às vezes, a gente abre mão um pouquinho da nossa capacidade de autonomia e a nossa capacidade crítica. Esse é um dos pontos muito batido, muito analisado quando se fala da questão da indústria cultural. Aqui a gente está falando de um cenário tecnológico que já está até ultrapassado, uma vez que a gente já tem algumas dessas questões, alguns desses aparatos tecnológicos já avançados, que é uma questão até de mercado, criar novas necessidades, não deixa de ser relacionada à indústria cultural. Essa necessidade constante de renovação tecnológica, sobretudo com esses aparelhos, sobretudo com os get-gets, que são esses objetos que nos circundam. Até que um sujeito teve uma ideia genial lá, que vocês sabem muito bem quem é, que é o Steve Jobs, de concentrar tudo isso daqui num aparelho só, num tipo de algo para as pessoas carregarem. E a partir dali, os aplicativos que vão aí gerenciar e nos ajudar nas nossas vidas, nos mais diferentes campos da nossa vida. Então é uma provocação para a gente iniciar essa nossa aula. O que a gente vai ver hoje? Nós vamos observar então, entre alguns dos temas que eu acho pertinentes para o seu concurso e também para já abrir um pouquinho assim a sua percepção sobre como é que essas relações se estabelecem na nossa sociedade, nós vamos observar essa relação entre mídia e consumo. Antes até da gente falar da indústria cultural, para a gente observar se isso existe, se acontece, se não acontece e quais são as consequências. Porque se existe, uma vez que o papel nosso aqui da sociologia é observar essas relações sociais, principalmente entre a mídia, as relações de poder e a própria sociedade, vamos ver como é que isso se dá no nosso contexto. Hegemonia da comunicação. Quando a gente fala de meios de comunicação no Brasil, nós não temos como dissociar a ideia de meio de comunicação e hegemonia da comunicação, nos mais diversos âmbitos. Então isso que é um tema para debate é um tema que, de modo geral, cai nas provas. Eu observei algumas provas desde 2010 e sempre tem uma questão que vai tratar essa questão da hegemonia e as suas consequências. A indústria cultural, o que é essa tal dessa indústria cultural? Como é que ela se configura na sociedade? Isso existe mesmo? Não existe? Será que esse conceito ainda é usado para determinar a indústria da cultura, tal como a gente entende hoje? O que será que é isso? Será que funciona? Será que não funciona? Vamos dar uma olhada. E depois fazer uma breve explicação sobre cultura de massa, cultura popular e cultura erudita. Que às vezes, até essas próprias definições, são usadas aí para alguns fins que a gente vai analisar em seguida, ok? E no último, a gente tem uma questão para refletir, para que vocês consigam identificar se cair em uma prova ou em uma questão até de redação, para que vocês consigam identificar do que a gente está falando, a que tipo de conceito aquela questão se refere, tá bom? Quando a gente fala de relações, então, entre a mídia e o consumo, nós chegamos a uma conclusão do seguinte. Essas relações existem a partir do momento em que a mídia, por exemplo, se torna um poderoso veículo, um poderoso instrumento, agregador de ideias, disseminador de comportamentos e de valores. Mídia, a gente pode entender, então, como os diversos aparatos que vão desde a publicidade e propaganda, veiculados nos mais diferentes meios, até realmente ali a televisão, rádio, os jornais, as revistas, etc, etc. Não dá para a gente ter a inocência de acreditar que tudo que é veiculado, por exemplo, estou me referindo aqui ao cenário brasileiro. O que é publicado num jornal, ou numa revista, ou até mesmo num telejornal, é neutro. O olhar do editor desse jornal, a leitura que, por exemplo, a própria instituição, a própria organização faz dos fatos sociais e da realidade, ela, por si só, já vai determinar a leitura, já vai determinar a interpretação que determinado veículo, que determinada mídia vai tratar os mais diversos assuntos na nossa sociedade. O que é interessante a gente trazer e o que eu acho que pode cair para vocês como questões muito pontuais na prova? Quais são as consequências dessa relação, então, entre as mídias e o consumo? Para além da questão de representar ideais, então, que a gente fala, ideais de vida, ideais de consumo, despertar desejos onde antes não havia, para além dessa questão, a gente tem uma questão que é uma questão cultural, que é uma questão de hábito. Tudo que não está ali representado, não existe. Ou, pior ainda, não existe, não, não tem importância para ser representado, não tem o devido valor na sociedade. Então, a gente passa a enxergar a vida, a gente passa a enxergar a nossa realidade a partir de um determinado corte, a partir de uma determinada visão de mundo. No Brasil, a indústria cultural brasileira, quando a gente for falar de indústria cultural, ela está muito relacionada com a ditadura militar, quando a gente fala isso nos períodos da década de 60, 70 e, finalmente, a gente, em 84, tem as diretas já, mas, quando a gente fala de indústria cultural no Brasil, ela está diretamente relacionada ao poder da televisão como uma forma, poder da televisão e da mídia jornalística também, como uma forma de mobilizar as pessoas para acreditarem numa determinada causa. Além disso, a gente tem a questão da televisão. A televisão, no Brasil, ela tem um papel fundamental, que é o papel de modelar comportamentos e hábitos e relações que nós temos com o mundo. Eu menciono essa representação de ideais de vida como, por exemplo, a ideia que é passada, por exemplo, em determinadas telenovelas, às vezes até em seriados, sobre o que representa uma forma, por exemplo, de sucesso, uma fórmula do que é, por exemplo, aceitável na sociedade. É aceitável você morar num lugar bacana, você usar determinadas roupas, você, muitas vezes, usar meios não tão honestos para subir na vida. Então, é esse tipo de representação que a gente tem numa realidade em detrimento de outros. Em detrimento quer dizer, eu evidencio um tipo de vida e deixo outros tipos, outros tipos de cultura, outros modos de vida à parte, num outro âmbito. E aí eu tenho essa representação de ideais de vida, de representação de costumes, de representação de corpos ideais. Essa é uma leitura, desde jovens até as pessoas idosas, até as relações sociais. Nós percebemos isso muito nítido nessa formação numa cultura, por exemplo, televisiva no Brasil. Desde os programas de auditório, sempre tem aquele caráter um pouquinho, às vezes, até mais sensacionalista, de sempre um superior ali, uma pessoa se colocando como superior, como alguém superior, desculpe, e ajudando as pessoas, de um modo, fazendo uma exploração, muitas vezes, do sofrimento alheio, de uma pessoa que não tem nada, de uma pessoa que perdeu todos os seus bens, ou que só tem aquele bem. Então, a gente vê muito isso na televisão brasileira, que é essa exploração dessa miséria, que muitas vezes alguns autores falam que essa própria televisão também ajudou a construir esse cenário de desigualdade social no Brasil. Fica aí uma reflexão para vocês, mas eu acho que essa representação, se for o caso de cair uma questão para vocês, pode cair como os meios de comunicação podem agir ou são corresponsáveis para essas representações de ideais de vida. Ideais de vida se inserem, gente, em todas as esferas da nossa sociedade, desde questões religiosas até, por exemplo, o papel da mulher. Eu lembro aqui, só para mencionar como exemplo para vocês, de algumas novelas em que a mulher que não casava, por exemplo, e não tinha filhos, ela era tratada como, na leitura do autor da novela, ela era tratada como alguém muito infeliz, alguém frustrado, alguém que não conseguia ter a sua vida, uma vida plena, em contraponto, as mulheres que casavam, que tinham as suas relações mais afetivas, mais estáveis, por assim dizer. Até no campo religioso, como imprimir uma ideia, por exemplo, de que só existe uma religião, ou pelo menos uma religião que é dominante no Brasil, quando a gente tem um cenário no Brasil que é múltiplo, de diferentes leituras sobre religião, ou relacionada à sexualidade. Hoje nós, sexualidade, identidade de gênero, hoje nós verificamos que já há um exercício maior para tentar trazer novas formas de vida, novas formas de representação e modos de viver. Novas configurações de família, novas questões, novas, quero dizer, novas para a televisão, porque elas já existem, não é porque a televisão está mostrando que ela é nova, mas é nova para o grande público, uma novidade para o grande público ver isso na sua casa, ali às 21 horas, às 23 horas. Então, nós já observamos que há um exercício nesse sentido e podemos considerar um avanço nessas questões culturais, por exemplo. Mas durante muito tempo, e eu falo das gerações dos nossos pais, dos nossos avós, essas representações não existiam. Então, é nesse sentido que eu relaciono, então, a indústria cultural no Brasil e essas relações como modeladora de comportamentos, hábitos e formas de enxergar a vida. Venda de imagens e desejos para o público em geral. Essas imagens são os imagens, são o imaginário ideal do que seria uma vida perfeita, do que seria o amor, do que seria, por exemplo, andar bem vestido, do que é, por exemplo, estar magro, dos perfumes que eu devo usar, do que eu devo comer, com quem eu devo me relacionar. Essas imagens, então, são ideários de vida. São coisas que, muitas vezes, não correspondem à realidade da maioria das pessoas. Mas as pessoas vão fazer esforços dos mais diversos para tentar atingir esses objetivos, para tentar atingir esse imaginário colocado como algo ideal. Então, nesse sentido, há um estímulo que é fomentado, muitas vezes, pela própria dramaturgia ali, isso, dramaturgia, ou programa de auditório, ou, enfim, as mais diferentes expressões televisivas de entretenimento que a gente tenha, e também no telejornal, que é de caráter informativo, nós percebemos, então, espaços ali para a propaganda, para o merchan, o ator ali faz o seu comercialzinho sobre determinado produto, ou a figura do ator, muitas vezes, é transportada para vender determinado produto, que vai desde um shampoo do cabelo, às vezes, até um curso universitário. Então, essas necessidades, elas começam a se confundir na cabeça do público, no sentido de que, ele é ator, mas ele faz um personagem, por exemplo, que é um executivo. Se esse executivo vende um curso em determinada faculdade, eu vou fazer esse curso, porque, afinal, ele é bem sucedido. As pessoas entendem que é uma novela, mas a imagem já está construída. Esse desejo já é fomentado. Então, talvez isso seja interessante para a gente analisar essas relações também. Uma das maiores críticas que a gente tem dos teóricos da indústria cultural é que esse critério estético é padronizado. O que quer dizer critério estético padronizado? Ora, quer dizer que não há muita diferença, por exemplo, de um canal para o outro, de uma mídia para a outra, de uma expressão artística e cultural uma para a outra no cenário da indústria cultural. De modo que o que sai disso, as pessoas não só não entendem ou não querem entender, como não é considerado algo, por exemplo, de bom gosto, algo aceitável. Eu não quero pensar muito, eu só quero consumir mesmo. Não me interessa se essa música é igual a essa música, porque muitas vezes o que fez sucesso vira uma forminha mesmo, vira um padrão e todo mundo começa a copiar aquilo para o S. Fez sucesso para esse, vai fazer sucesso para mim. Então a gente percebe o critério padronizado nesse sentido, desde os cabelos, desde as roupas, desde a forma de se expressar, desde os programas, a configuração dos espaços. Eu percebo muito, você vai mudando de... Eu não costumo muito assistir televisão, mas quando eu faço, principalmente para preparar aulas e debates, quando a gente vê esse tipo de coisa, parece que tudo é igual, parece que o cenário é igual, parece que todos os modelos são iguais. Com isso, o sujeito perde a capacidade, por exemplo, de raciocinar e analisar criticamente o que ele está assistindo, porque tudo é padronizado, nada foge muito daquilo, então tem-se ali uma legião de pessoas, uma legião de espectadores consumindo sempre as mesmas coisas, com fórmulas que mudam muito pouco. É isso que eles entendem, então, por esse critério estético padronizado. O olhar fica acostumado a só entender e aceitar aquilo que está padronizado, aquilo que não foge do que é considerado bonito, aceitável, de bom gosto, etc. Ok? Espero que tenha ficado claro essas relações, porque esse é um tema bem interessante, um tema que pode cair nas provas de vocês e também é algo para a gente refletir nos exercícios que a gente faz diariamente. e eu acho que é um tema interessante. Aqui tem uma imagenzinha do George Orwell, um escritor que eu adoro, e o Orwell tem diversos livros que são super interessantes. Um dos mais famosos, realmente, é o 1984 e a sociedade dos bichos. 1984, ele vai falar de um estado de extrema vigilância que vai começar, então, a regular os comportamentos. É um livro interessantíssimo que vai falar, então, da força opressora que vai exercer esse Big Brother, que é o grande estado, sobre as pessoas. Todo mundo pensando igual, não dá para sair daquilo, os afetos ficam controlados, é muito interessante. Ele vai falar, ele tem uma frase que eu acho que pode ser associada ao nosso tema de hoje, que é a massa mantém a marca, a marca mantém a mídia, e a mídia controla a massa. Massa, vou me inserir aqui, porque no sentido exposto também sou massa, a massa somos nós, que, de certo modo, vamos manter uma marca, uma marca que você pense, pense numa marca aí, de produtos alimentícios, vamos pegar uma bem genérica. Essa marca, por exemplo, vai manter essa mídia, essa mídia, vamos inserir então, essa marca de produtos alimentícios, no horário nobre do telejornal. Então, você está assistindo o teu telejornal, de repente ali, aparece essa propaganda desse produto alimentício, e a mídia controla a massa. Quando você está assistindo um telejornal, e você está imerso naquele monte de informações, relacionadas à sociedade, à política, a questões de saúde, à própria questão da alimentação, você está ali, de certo modo, absorvendo aquele monte de coisa. Depois, um dia de trabalho, foi cansativo, ou um dia de estudo, você vai sentar e vai ficar analisando, vai absorver aquilo e nem tanto analisando. Por exemplo, suponhamos que o consumo desses produtos, que são anunciados nesse intervalo que eu falei, são produtos que causam a obesidade. você acha que nesse telejornal vai haver uma análise aprofundada, por exemplo, de como os produtos de determinada marca causam obesidade infantil, por exemplo, ou tem ocasionado ali um surto, uma epidemia de obesidade entre as pessoas de 18, 45 anos no Brasil. Você acha que vai haver esse estudo? Será que vai haver uma neutralidade? É nesse sentido, eu acho aqui, trazendo para uma coisa bem cotidiana, que o Orwell se refere, que essa massa vai manter a marca, nós vamos dar o nosso aval para que essa marca se insira nas nossas vidas e ainda anuncie, ainda apague ali no horário nobre do telejornal para ela aparecer diante de toda a nossa família, quando tiver todo mundo reunido, validando comportamentos e hábitos. É muito interessante falar porque essa mídia controla sim a massa por meio desse tipo de inserção. Aqui eu usei um exemplo, mas eu poderia citar aqui um milhão de exemplos, porque isso é muito comum e isso é muito aceito na nossa sociedade. É interessante falar, isso nos remete ao nosso próximo tópico, que é a hegemonia da comunicação. No Brasil, nós temos, pelo menos aí, falando de maneira muito geral, três famílias que controlam os meios de comunicação no Brasil. Isso que, não vou aqui mencionar o nome, porque já não basta controlar os meios de comunicação, não vai ser esse aqui também que eles vão controlar. Se você tiver vontade de saber quem são esses grupos, você vai digitar lá e você vai encontrar quem faz esse controle, quem é. O que acontece assim, os meios de comunicação no Brasil, eles são feitos por meio de concessões públicas. Então, eles não existem, não existem na televisão por acaso, eles não compraram, uma concessão feita por meio do poder público para empresas privadas de televisão e radiodifusão quando o rádio tinha o seu grande espaço na mídia brasileira. Com isso, quer dizer o quê? Quais são essas relações que estão estabelecidas muitas vezes? Essa é uma discussão que existe e é interessante a gente falar de hegemonia. quais são as discussões por exemplo que existem quando a gente fala disso quando o poder público por exemplo concede determinadas rádios, concede determinados espaços para que as empresas então disseminem os seus conteúdos, as suas informações, as próprias propagandas de governo que essa é uma discussão que sempre está em pauta quando se fala de comunicação. E essa hegemonia, quando a gente fala hegemonia, a pergunta que vem e é algo que pode aparecer para vocês é a quem interessa essa hegemonia. Quem são os grupos favorecidos por determinadas visões de mundo e de realidade por exemplo? Quando essa televisão ou quando esse editorial ou essa mídia muda de ideia por exemplo? A quem esse grupo a quem essa mudança essa transformação quer atender? Quais são os interesses? Nesse sentido a gente deve compreender que quando a gente tem uma hegemonia não há neutralidade nas formas de comunicação. Atende-se sim a interesses que vão desde do poder público, desde as autoridades do governo até interesses que são comerciais e que existem ali para manter essas televisões para manter a televisão para manter os programas funcionando as novelas etc. qual é a consequência então dessa hegemonia da comunicação no Brasil por exemplo? Por um lado discute-se que essa hegemonia e isso já foi colocado em pauta durante muito tempo no Brasil e acabou ficando em segundo plano que é desregulamentar a mídia para alguns isso se trata de uma censura que é calar a mídia calar então as formas de expressão que nós temos no Brasil para outros é uma forma de que estes grupos não mais tenham o controle total da comunicação no Brasil essa é uma discussão muito interessante isso acabou se perdendo no contexto político brasileiro não sei como está essa questão mas essa desregulamentação teria ali algumas implicações por exemplo como analisar realmente como é que foram feitas essas concessões a quem atende quais são os objetivos e dar uma olhada ali quais são os interesses que são atendidos mesmo nesse contexto considerando que a televisão os meios de comunicação no Brasil foram feitos em muitos casos por meio de concessão pública deveria-se partir do princípio então que o conteúdo veiculado não atenderia então somente esses poderes mas deveria ser feito como serviço como uma forma de prestação de serviços para a população já que é algo que vem do Estado mas não é muito bem o que acontece os interesses que são colocados muitas vezes são outros e essa é uma discussão que a gente tem quando a gente fala de mídia no Brasil dessa concentração qual é o problema de eu ser rico por exemplo e ter meu próprio meu canal de TV o meu jornal as toalhas bordadas com meu nome eu tenho revistas qual é o problema disso o problema na análise crítica desse processo de hegemonia da comunicação é que é uma concentração de poder na mão de uma visão de mundo na mão ou numa leitura de mundo a gente tem de produção também então a gente tem essa concentração de poder de produção e de circulação de produtos culturais você lembra quando eu falei no começo que isso vai acontecer o que vai gerar esse tipo de situação gera uma situação que a gente tem uma relação direta entre mídia e consumo por exemplo também de modo geral existe um jargão que as pessoas falam que quando tem essa concentração de poder essa mídia tem poder tanto falando em reputação por exemplo de alçar uma pessoa ao estrelato e depois derrubar uma pessoa isso em instantes porque esse poder está todo concentrado eu detenho além dos meios eu tenho todos os instrumentos eu tenho todas as técnicas para que isso aconteça nós estamos falando desde uma autoridade por exemplo até um jogador de futebol que é tech virou técnico até alguém uma atriz por exemplo que tem uma carreira ali que foi uma carreira super bacana e de repente essa atriz é flagrada ali bêbada numa festa a mídia vai bater 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 essa atriz é relegada a um lugar em que foi às vezes uma situação uma vez foi uma situação um momento de celebração e a mídia esquece às vezes toda uma trajetória de sucesso para bater nisso então essa concentração de poder ela se insere nas mais diferentes esferas da vida e isso é muito perigoso quando a gente tem visões únicas ou visões parciais da realidade porque nós passamos a acreditar se a gente não sai ali um pouquinho a gente passa a acreditar que aquela é a realidade que aquela é a vida que aquele momento aquele flagra resume toda uma trajetória toda uma carreira é uma coisa interessante de pensar de produção conforme eu mencionei e circulação de produtos culturais ora a gente falou que existe então o que ocasiona um critério estético que fica padronizado as pessoas passam a enxergar a vida e a cultura que é algo tão absurdamente diversificado nós não teríamos condições eu acho que em uma vida de dar conta de tudo que a humanidade produziu de cultura e de bens culturais nós não teríamos condições contudo nós nos deixamos levar muitas vezes por esses olhares que são fornecidos para a gente desses produtos culturais veiculados por uma determinada emissora um determinado tipo de programa e assim por diante então a gente passa a aceitar a nossa realidade e resume nossa vida e nossa experiência de vida nisso esse é um dos grandes problemas colocados quando a gente tem um processo de hegemonia da comunicação no Brasil isso é muito nítido porque as visões políticas são aquelas as visões sobre cultura são aquelas postas e nós ficamos tão às vezes amortecidos diante daquilo que a gente não consegue achar brechas para escapar você já parou para pensar nisso se você assiste às vezes um programa de TV pode mudar a emissora às vezes só muda o formato mas o o conteúdo se assemelha então você está assistindo ali um programa bem sensacionalista a gente começa a assistir aquilo a gente perde a fé na humanidade não tem mais nada ali a não ser aquela visão catastrófica aquele cenário de medo aquele cenário de cenário quase apocalíptico de que a humanidade mesmo está fadada ao fracasso aí você muda para o telejornal que é uma reconfiguração e nós vemos fragmentos por exemplo de uma guerra na Síria mas não há um aprofundamento não há uma análise aprofundada sobre aquilo e a gente aceita por exemplo que toda aquela cultura toda aquela vastidão do que é por exemplo esse conflito fica resumido a 30 segundos 40 segundos naquele editorial ali de mundo por exemplo e a gente passa a aceitar que é isso mesmo olha pois é lá tem guerra a gente não consegue nem dar continuidade na temática porque nós não temos embasamento tendo como base esse tipo de notícia esse tipo de informação que é veiculado acho interessante tem um autor que eu gosto muito que é o o o Serva ele faz um trabalho que é sobre o processo de desinformação que existe no jornalismo brasileiro e é interessantíssimo no telejornalismo e ele faz um trabalho sobre a guerra na Bósnia e ele vai mostrando de como os fragmentos e a forma que era pensada as informações como elas mais desinformavam o espectador do que informavam é um trabalho interessante porque se a gente trazer para a realidade de hoje a gente consegue verificar isso também né então nesse sentido se você tiver uma questão em que você precise justificar ou analisar os efeitos dessa hegemonia da comunicação os efeitos negativos são justamente esses que eu mencionei para você é essa leitura muitas vezes unificada num meio só numa forma de entretenimento numa fala então nós passamos a enxergar a vida num prisma muito pequenininho quando as coisas são tão maiores e mais complexas ok aqui eu trouxe até quando eu estava separando algumas imagens eu achei interessante trazer essa essa imagem que vocês estão vendo aqui é o Leonardo DiCaprio no filme O Lobo de Wall Street que é um filme muito legal do Scorsese e aqui é uma Black Friday a imagem daquela Black Friday que é aquela aquela sexta-feira que antecede ali Ação de Graças nos Estados Unidos que o povo não sei se antecede agora eu me perdi aqui mas deve ser que as lojas vendem tudo com descontão e as pessoas ficam na porta assim até no Brasil há umas sátiras né Black Friday eles falam então as pessoas ficam na porta pra comprar ali produtos dos mais diversos eletrônicos roupa, perfume doces, joias e as pessoas lotam as lojas pra comprar isso enfim por que eu trouxe essas duas imagens as duas imagens elas refletem até na época do livro da indústria cultural do adorno ele menciona que há uma adorno adorno ele menciona que há uma uma vontade muito grande de de se como é que eu posso usar uma palavra de se realmente de impor impor é uma palavra boa de impor o ideário de vida americana e tudo o que isso representa como uma forma de vida a ser conquistada a ser almejada aqui eu trago essa imagem do Lobo Wall Street porque quem viu o filme quem ainda não viu tirem as crianças da sala porque ele é um filme eu acho muito bom mas é um filme que pega ali em alguns momentos mas tem algumas coisas aqui que remetem diretamente a nossa a nossa visão de mundo quando nós importamos então esse ideário americano a qualquer custo o personagem do Leonardo DiCaprio vai fazer o que for preciso desde passar por cima de todas as pessoas até fraude até enfim o que for preciso para ser bem sucedido e alcançar ali o seu sucesso por mais que ele tenha cometido alguns crimes que são alguns crimes aí previstos na constituição americana e crimes contra principalmente contra o mercado financeiro e por mais que sejam crimes assim ele depois se torna um palestrante famoso no Brasil você encontra livros eu não sei o nome do autor porque realmente não é o meu tipo de literatura mas tem livros dele ele dá palestras o mundo todo contando a trajetória dele de como é que ele conseguiu o sucesso então ele tem o ideário ele está em cima do iate ele está nessa cena se eu não me engano ele está falando para a polícia ele joga dinheiro para os policiais e fala pode tentar me prender você não vai conseguir enfim aqui tem uma forma de vida que é muito pregoada por alguns setores da sociedade que é isso mesmo independente do que você vai fazer na tua vida faz o que tiver passe por cima de quem for para você conseguir aí os seus objetivos e nós muitos de nós realmente espelhamos ali a nossa vida e muitos americanos aqui eu peguei um exemplo do mercado financeiro mas todo mundo acha o Steve Jobs por exemplo um sujeito a ser copiado quando nós temos por exemplo no Brasil pessoas tão interessantes quanto cientistas tão maravilhosos quanto mas a nossa mídia por exemplo quando a gente fala de hegemonia de ideias por exemplo ela não divulga ou não dá o devido espaço para a nossa para os representantes que nós temos no Brasil mesmo representantes na área científica do próprio mercado financeiro já que eles gostam da área tecnológica tem tanta gente que faz tanto com tão pouco e nós preferimos voltar o nosso olhar para isso para esses ideais americanos de sucesso e de da próprio estilo do próprio modelo de vida americana quando nós temos a nossa realidade aqui que poderia ser modificada a partir do nosso olhar um pouco mais generoso sobre a nossa cultura aqui eu estou exagerando mas faz sentido Black Friday exatamente a Black Friday brasileira tentou importar então justamente isso que eu estou falando para vocês são esses descontões assim de 50% e 80% o que acontece é que diferente dos Estados Unidos em que esse é um é um momento ali que realmente as pessoas cumprem o que está prometido no Brasil as empresas fazem coisas que são olha inacreditáveis uma máquina de lavar que era mil reais eles botam lá na Black Friday por 999 e as pessoas agora eu vou comprar porque está valendo a pena e na verdade não baixaram nada as pessoas compram os produtos claro que hoje já há uma uma investigação assim um pouquinho as pessoas já cobram reclamam mesmo existem sites que falam assim poxa mas o negócio não baixou nada já tem mas de modo geral importar determinados comportamentos não funciona às vezes em muitos casos em alguns setores no Brasil eu trouxe esses exemplos para falar de indústria cultural que já resumi mostrando essas imagens indústria cultural aqui uma frase do Adorno que está no livro do Adorno e do Rockheimer que são os Rockheimer que são os os autores aí quando a gente lembra deles a gente remete diretamente à indústria cultural que são os livros os conceitos que eles cunharam para explicar essa essa questão da mercantilização da cultura da cultura sendo tratada como um produto como qualquer outro e vendido e padronizado para todos os cantos do mundo então o mundo inteiro é forçado a passar pelo filtro da indústria cultural é forçado é forçado já vai nos remeter a uma outra questão que aí a gente já vai vou meio que encerrar assim quando a gente fala é forçado na leitura desses autores quem faz uma crítica à leitura desses autores fala o seguinte as pessoas não são forçadas ou há pessoas que saem dessa manipulação excessiva da indústria cultural a gente não pode acreditar que as pessoas são tão passivas assim a ponto de aceitarem tudo sem questionar então quem faz a crítica fala assim o mundo inteiro é forçado a passar pelo filtro esse filtro é no sentido de o mundo a cultura ao entrar nesse processo da indústria cultural é vendável então é nesse sentido que os autores eles querem exprimir essa frase o mundo inteiro é forçado então o mundo inteiro a cultura do mundo as tradições o comportamento as vestimentas são analisadas do ponto de vista da indústria cultural e viram bens viram algo a ser mercantilizado quando alguma coisa é mercantilizada a gente tem que se perguntar quem vende e quem compra a gente observa um processo de padronização da cultura convencionou-se por exemplo eu gosto sempre de citar alimentação durante muito tempo o McDonald's se tornou uma referência no mundo todo como uma forma do poder americano de expansão por exemplo de um modo de vida relacionado à alimentação que é o hambúrguer e o fast food então eles tem uma cultura muito forte nessa questão do fast food e aos pouquinhos foram colocando ali a sua comida o seu café as suas sobremesas as rosquinhas e tal em diversos cantos do mundo com isso as pessoas passam a entender então que ali tem uma comida que é americana por exemplo que legal vou comer o hambúrguer na minha época era realmente uma como é que eu posso dizer era um luxo sair para comer no McDonald's era algo muito novo era algo assim nossa vou sair comer fora gente o que é isso foi assim um evento na minha casa porque o comer fora ainda mais na cadeia assim de fast food nesse restaurante era algo inconcebível as refeições eram feitas na minha casa minha mãe cozinhava tudo o que a gente queria comer a gente fazia então as refeições sempre foram sair para comer em outro lugar configura então uma grande transformação nos modos de se alimentar e se relacionar com a família por exemplo a pessoa comendo ali nesse ambiente ela está não só comendo o alimento mas é tudo aquilo que circunda a marca tudo aquilo que gira desde os brinquedinhos para criança até o tipo de alimento que é servido que é algo que se você come pouco não tem problema mas o problema é se você come demais você além de importar o hábito alimentar você vai importar o peso da população americana que é um debate que existe essa cultura do fast food e essa massificação da forma de comida ela tem causado problemas sérios de saúde é nesse sentido então essa cultura ela é produzida em série no contexto da indústria cultural visando ao lucro ela é uma indústria como qualquer outra com os mesmos procedimentos de produção com as mesmas formas de estabelecimento de hierarquia em que alguém produz algo e alguém consome esse algo é nesse contexto que a indústria cultural se dá no sentido de pegar algo tirar o valor estético daquilo e massificar para ser vendido para ser consumido de todas as formas em todos os países do mundo isso acaba fazendo com que determinadas manifestações culturais percam ali a sua identidade ao se tornarem mercadoria ao se tornarem um produto como qualquer outro eu tenho dinheiro eu compro não me interessa quem fez não me interessa de onde vem daqui que eu quero mercantilização da cultura é justamente isso que eu mencionei o objeto as manifestações as expressões artísticas perdem o seu sentido pleno ou o seu sentido de criação e viram mais uma mercadoria mais alguma coisa a ser vendida quando a gente está nesse processo nós estamos num processo que a gente comentou ali anteriormente que é um processo de manipulação no sentido de que as pessoas perdem a sua autonomia para refletir sobre o quanto isso afeta as suas vidas por exemplo ou para se perguntar um dia será que eu preciso mesmo disso será que eu preciso consumir isso será que não existe vida fora aqui desse shopping eu não sou uma frequentadora de shopping mas muitas vezes eu preciso pagar uma conta eu vou ao cinema e eu fico estarrecida de ver como as pessoas elas estão até meio tristes dentro do shopping mas elas estão todas lá consumindo aquela comida parece que não tem vida estão só bonito lá fora e está todo mundo dentro do shopping acreditando justamente que aquilo ali é algo que é bom para as relações sociais como diz a música do Lulu Santos há tanta vida lá fora e a gente aqui dentro é uma questão para se perguntar sobre o quanto que a gente quer o que a gente quer levar para a nossa vida a indústria cultural não nos permite então essa reflexão ela nos fornece aquilo que nós achamos que desejamos a gente acha que deseja porque foi botado na nossa cabecinha que a gente desejava aquilo ali aquele modelo para fechar porque eu falei para vocês esse é um tema que ele é denso a gente já está aqui quase 40 minutos ele é denso ele propõe muitas reflexões mas essas questões que eu coloquei para vocês foram pensadas de questões esses pontos que eu falei foram pensadas de questões de prova de diversos vestibulares e cai mais ou menos assim do jeito que eu trouxe para vocês os tópicos que vão cair então se você tiver alguma dúvida volta no slide lá anota e pesquisa para você dar uma olhada essas conceituações de cultura de massa cultura popular e cultura erudita é interessante eu trazer para vocês mas eu já quero de antemão falar que a leitura sobre cultura que nós temos ela deve ser uma cultura que os antropólogos fazem deve ser no sentido acadêmico não que você deva fazer isso você faz o que você achar melhor mas cultura não é algo dado cultura é algo que é construído e é algo que é passível de interpretação nesse sentido uma cultura ela é repleta de símbolos de significados de interações de tradições diferentes formas de expressão de vida que vão formar que vão ali determinar a cultura de um local de uma região de uma população etc o que eu quero dizer com esse olhar interpretativo interpretativo porque o que é cultura na minha região por exemplo o que é cultura para mim pode não ser que seja cultura para você o que é que vai depender o que vai determinar nosso olhar sobre a cultura é toda a nossa bagagem toda a nossa leitura de mundo minha leitura de mundo não é a mesma leitura de mundo que a sua você deve ter se formado num determinado contexto a sua família pode ser de outra região as coisas que você come o lugar que você está assistindo esse vídeo ele vai influenciar diretamente na sua noção sobre cultura o que você tem assistido o que você tem lido e assim por diante logo não dá pra gente encerrar a noção de cultura nisso ou naquilo aqui são formas de categorizar a cultura para uma melhor compreensão de como isso se dá num processo de indústria cultural por exemplo eu já falei pra vocês em alguma aula não vou lembrar qual que a cultura de massa é um termo que é bastante criticado porque massa ela está em contra ela está em contraposição à elite por exemplo então a elite detém o poder e detém a cultura enquanto massa é o resto esse o resto essa massa como um monte de gente que fica ali tipo zumbi né aceitando tudo passivamente sendo considerado abobalhado pessoas que não tem tipo um monte de Homer Simpson um monte de gente que não consegue pensar eu acho que é um termo pejorativo mas ele existe ele precisa ser colocado numa categoria para os autores para que a cultura de massa seja entendível nesse contexto de indústria cultural a cultura padronizada a cultura como mercadoria é vendida para uma cultura de massa uma cultura que não tem ali senso crítico que não desenvolveu esse senso crítico então ela é passível de dominação então é conforme eu mencionei essa cultura de massa ela é aquela cultura que é produzida e voltada para alcançar o grande público desde filmes de Hollywood que às vezes seguem o mesmo padrãozinho desde músicas aí pode inserir o que você não gosta porque geralmente a cultura de massa é associada com aquilo que é eu não vou mencionar nenhum tipo de exemplo mas uma cultura desde uma música que é padronizada para ser sempre igual filme até peças de teatro que ao invés de fornecerem ali uma análise crítica algo que desperte a atenção e o interesse das pessoas elas são formatadas para fazer rir ou fazer chorar então são produtos culturais dos mais diversos segmentos desde telenovela camiseta o que você quiser inserir aí voltado aí é um bem cultural que eu transformo em produto para alcançar um grande público para eu vender mesmo sem constrangimento cultura popular a cultura popular por exemplo a gente pode entender como uma cultura que faz parte das tradições dos costumes da memória das pessoas de determinada região ou localidade como cultura popular e existem diversos estudos nessa área eu menciono por exemplo quando a gente fala de um determinado grupo que faz lá os vasos faz vasos faz grupo que tem ali as mulheres do Espírito Santo fazem aquelas panelas de fazer moqueca então esses grupos que são as mulheres que fazem panelas são um grupo que tem mantém ainda por meio de uma determinada tradição uma cultura popular que é baseada numa tradição que vai passando de geração para geração pode estar relacionada a alimentos pode estar relacionada ao cancioneiro popular pode estar relacionada ao folclore então diz respeito a essa cultura que é disseminada por meio de tradições de memórias e é uma cultura popular aqui eu dei uma leitura de cultura popular mas para alguns autores a cultura popular por exemplo pode ser a cultura do grafite da cultura que está saindo do museu ali sai do espaço do museu e vai para a rua por exemplo pode ser na leitura da cultura popular uma cultura isso aqui de diferentes classes e níveis não é porque pode ser desde da vestimenta em determinada localidade pode ser relacionada à cultura popular como as pessoas que estão na rua ali tentando tirar um dinheirinho e tocando a sua música lendo poesia levando os seus os seus fanzines enfim são diferentes os níveis e diferentes as interpretações também sobre o que é cultura popular finalmente a cultura erudita que é aquela cultura que é produzida aqui eu fiz por e para um número menor de pessoas hoje isso mudou muito a gente já percebe iniciativas por exemplo que às vezes é mais barato ou até de graça para ver orquestra sinfônica que é considerado erudito no sentido de produção é uma produção que não é massificada é uma produção que pede um grau de especialização muito maior por exemplo de uma telenovela uma pessoa que atua na cultura erudita ela tem uma outra formação uma outra visão de mundo hoje a gente não pode afirmar que isso está restrito com a internet com as redes sociais com tanta gente estudando esse tipo de manifestação nós podemos afirmar que sim que a cultura erudita ela já está acessível para um número maior de pessoas mas não ainda não dá para se inserir como uma cultura de massa por exemplo como algo que é ela às vezes ela é apropriada por essa indústria cultural e reconfigurada então tem lá uma música de um artista bem popular e se insere ali sons de violino por exemplo então coloca-se ou de popular ou música pop assim diversas óperas coloca esses trechos da cultura erudita desse tipo de produção cultural muito específico inserido num determinado produto que é vendável e fica ali acessível para um grande número de pessoas as pessoas não mais vão saber quem é o compositor daquela música clássica mas elas sabem que está inserida na música do cantor pop que elas gostam da cantora e assim por diante o que eu quero trazer para vocês é que assim essas diferentes formas de cultura elas estão presentes e se inserem na nossa sociedade existem muitos políticos às vezes alguns formadores de opinião algumas pessoas que encontram na internet ali seus meios de expressão porque não tem outros que costumam se colocar num lugar se colocar em outro e às vezes esquecem ali da diversidade mesmo que compõe a cultura no nosso país desconfie sempre que você vê alguém falando que existe uma cultura superior a outra quando se refere a uma cultura por exemplo erudita sobre a cultura popular não tem como a gente dizer que uma é superior a outra uma vez que são formas de produção disseminação e leituras de mundo diferentes sobre as coisas o mais interessante como acadêmicos e como futuros universitários que seremos é compreender um pouquinho de todas quem sabe e buscar ter acesso a uma visão mais autônoma e crítica do que a cultura e tentar se preencher das mais diferentes manifestações culturais ao invés de catalogar aquilo que é bom e aquilo que é ruim aquilo que é superior e aquilo que é inferior nós vivemos num país que é muito diverso e que é muito interessante culturalmente nós somos um país que tem aí nós podemos pelo menos três a gente pelo menos não três raças são fundadoras aí desculpe três raças não três culturas são formadoras da nossa identidade a gente tem a cultura indígena a gente tem a cultura negra e a gente tem a cultura europeia representada pelos colonizadores portugueses e nós também temos os franceses os holandeses então nesse sentido a gente pode só aí só na nossa colonização só lá no só aí a gente já tem um universo de culturas que vão depois se espalhar pelo Brasil e vão nos ajudar a delinear a nossa identidade cultural em diversos setores de língua de música de comida etc estou falando do período colonial quando a gente traz para a questão da imigração quando a gente vai vir nós somos permeados por culturas aí das mais diferentes então nesse sentido o convite que eu faço para você como estudante é de se deixar levar e de consumir no sentido de consumir de se preencher dessas mais diferentes manifestações culturais históricas e sociais que a gente tem no Brasil e não entender cultura erudita como superior por exemplo e cultura de massa como inferior por exemplo são diferentes manifestações e leituras de mundo aqui eu trago alguns exemplos as pessoas aqui tem uma novela aqui tem o livro do Adorno que é um que traz ali o quadrinho do Liechtenstein que é uma que ele faz essa crítica justamente ao modelo de vida americano que sempre está nesses quadrinhos aparece sempre o americano como poderoso e tal e ali uma orquestra sinfônica o violino as pessoas tocando o violino é só para vocês verem a representação que a gente tem aqui tem a novela a novela algumas vezes é banalizada as pessoas falam pois é novela não é cultura é cultura sim uma vez que tanta gente consome tanta gente assiste ao menos um olhar sobre ela a gente tem que ter agora para fechar mesmo eu vou ler uma questão de 2011 olha que eu falei para a gente terminar é uma forma de cultura produzida industrialmente e tem por objetivo a lucratividade das corporações de mídia que nela investem grande capital em máquinas e infraestrutura fabril utiliza tecnologia de ponta destina-se a um grande público anônimo e em pessoal e é distribuída através do mercado e depende de patrocinadores a que tipo de cultura essa afirmativa se refere eu acho interessante aqui a gente a gente destacar para você matar essa charada você já sabe você já resolveu essa questão que é essa questão aqui destina-se a um grande público anônimo o grande público então essa cultura que ela é produzida em larga escala essa cultura que tem essa essa forma de produção aqui ele fala de tecnologia de ponta e que se destina a um grande público anônimo é a cultura de massa que compreende o grande público já que não há autonomia já que não há espaço para reflexão sobre o que é consumido então é destinado para esse público para esse grande público anônimo que não indaga sobre essas questões então acaba perpassando as individualidades e as subjetividades das pessoas então nesse sentido essa questão fala da cultura de massa bons estudos tem um monte de tema aí para vocês debaterem para vocês discutirem para vocês analisarem comecem a olhar as coisas com esse olharzinho mais crítico e bons estudos e boas provas para vocês um abraço e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL